Eram exercícios que envolviam chakra, né? Como eu procurei ela pra depressão, síndrome do pânico, pra tratar um trauma meu de infância também. E pra poder focar minha carreira no que eu queria. Como é que era o exercício? Eram meditações e as orientações. Porque ela me falava assim, olha, você tem que confiar no processo que eu vou te passar, porque pra você se curar. Então, eu lembro que nessa consulta eu tava muito mal, tava muito sensível, era uma semana antes da minha primeira terapia. E eu falei, olha, eu tô fazendo um tratamento com psiquiatra, porque eu tô com insônia, e eu tô com muito pânico, eu acordo de madrugada pensando na minha mãe, no meu pai. Eu perdi os dois, assim, no intervalo de um mês e meio. Então, eu fiquei muito traumatizada. Então, eu acordava de madrugada e isso tudo relatei pra ela. Então, ela falou assim, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é cortar o remédio. Porque os remédios psiquiátricos, eles vão fazer você ficar muito debilitada. E eu tô vendo que você tem uma mediunidade, uma áurea muito fraca, muito fininha. Ela falava assim, olha, sua áurea é bem fininha. Ai, meu Deus do céu. Pensamento mágico se metendo na medicina e na psicologia, né? Pensamento mágico se metendo. Como é que tira o remédio psiquiátrico assim, ó, tirou, agora tá ótima. O que ela queria? Uma vítima mais frágil. É uma responsabilidade absurda, né? O que é isso? Você explora uma fragilidade, certo? Porque aí você torna a pessoa mais frágil ainda, você faz um bombardeio de amor e acolhimento, com certeza você se sentiu super acolhida, certo? Muito acolhida. Óbvio. Como é que a gente sabe? São técnicas de lavagem cerebral. Gente, isso é técnica de lavagem cerebral que tá sendo estudada desde o início do século XX. Aí depois, vamos lá, eu até vou dizer o que aconteceu com você. Você falou de processo. Você se apaixona pelo processo. E aí você começa a achar que você tem uma parte muito ruim dentro de você que você tem que tirar, certo? Você achou isso? Sim, porque como eu confidensei... Você tá vendo o guru também, Maria. Eu não? Como eu confidenciei alguns traumas pra ela, eu falei que eu me sentia muito triste por não querer enveredar pela minha profissão, porque era um desejo do meu pai, mas nunca foi meu, né? Você faz o quê? Eu me formei em Direito, mas eu sempre quis ser escritora. Então eu ia começar um curso de literatura. E aí foi quando veio e ela falou, olha, além desse teu trauma, que eu também tive um igual quando eu era criança, e eu vou te dizer como eu superei, o seu livro, eu vou escrever o livro com você. Você vai escrever o segundo livro comigo. Então ela criou uma conexão com ela. Óbvio. E aí ela começa a se apaixonar pelo processo. E também você começa a pensar que o mundo que tem fora, como você vai aos poucos sendo isolada, não é verdade? O mundo que tem fora, o que ele é? Persecutório. Porque quer tirar você desse caminho maravilhoso que ela tá te mostrando. Ou seja, quem alertava você, cuidado com essa menina, o que você fazia? Nossa. Cortava. Cortava. Entendi. Isso é uma coisa comum, então? Sim, porque é a Bíblia da lavagem cerebral. Nossa. E aí você foi indo em o segundo livro, se inscreveu com ela? Não, ela, na primeira consulta, ela já me falou que a voz tinha falado pra ela. Qual é a voz? Quando ela se comunicava com as clientes, no caso, assim, comigo, ela falava, peraí, que agora a voz tá falando comigo. O que é a voz de esquizofrenia? Não, não. O que ela faz é o seguinte, ela coloca o pensamento mágico. O pensamento mágico, o que que é? É uma coisa que tá no além, que você não compreende. Então começa. É, o pessoal fala de ET, de deuses, divindades, não é verdade? Uma série de coisas misturadas e até às vezes outras línguas que você não entende. A cara da Raquel é melhor. Né? Pra você pensar o quê? Que esse processo é tão hermético e tão fechado, que você precisa muito adentrá-lo. Você precisa entrar nesse processo. Uma coisa quase especial. Claro. Porque se o processo fosse muito simplesinho, que nem rezar, por exemplo, sei lá, fazer o sonho da cruz, tava bom, né? Entendi. Mas não, tem que ser uma coisa complexa. Porque aí, só os iniciados teriam alcance. Entendi, é uma coisa que é especial pra uma pessoa. Claro. Você se sentir especial pra fazer parte. Muito. Entendi. Muito. Então, assim, eu tava muito deprimida, eu não tava conseguindo sair da cama. Entendi. E ela me deu vontade de sair da cama. Tá. E aí, vamos... Aí, bom... Com o livro, no caso. Tá. Com o livro. Escrever o livro, talará. Mas aí, isso aí foi aumentando ao ponto que você virou assistente dela. E aí, vamos lá.